Salve, salve rapaziada de M.M.C. Pega a visão. Sai um som aqui do meu mano Gold, jogando free, tá ligado? Meu irmão tá com canalzinho no YouTube, soltou no canal dele. Produção, Cipri. Vamos ver como é que ficou o bagulho. Fé... Made in Oz, tá ligado? Tá calado. Eu sou a pessoa em quem mais confio. Montei meu reinado, calculando a jogada. Sigo debochar toda a cara deles, eu rio. É que eu voltei com tudo. Voltei pra tomar tudo, baby, não se empolga. Eu amo, trabalha com o que eu amo. Sigo trabalhando até em diante de folga. Posturcado, cheio de barra, por isso que essas minas me rodeiam. Arroupado é pra se amarra, agora sei porque esses caras me odeiam, baby. É no estúdio que eu refiro o meu produto. O sonho deles é fazer o que eu faço em um minuto. Vida louca, longe de casar, nem lembro quando que sem saudade eu fiquei. Regresse outra, esse é o preço que se paga pra viver o que sempre sonhei. Cês falam muito e nem sabem o que viver. Fundamento do bairro que crescia. As horas no quarto vazio, eu sei muito bem o que elas querem. Comigo. Sei que esse flow vai te dar arrepio. Blue jogando frio. Eu sou a pessoa em quem mais confio. Montem meu reinado, calculando a jogada. Se poder vou chato, dá cara deles. Eu rio. Ei, ei. Lucrando, lucrando, bebendo do lado da mina mais linda. Ei, ei. Mulheres conquisto. Ei, ei. Vitórias mais ainda. Avisei. Eu tô mal de mão e falei que não tô nessa pra brincadeira. Todo dia pra mim é segunda-feira. Aqui é sem tempo pra ficar relax. Tomo um gole, dois trago e vejo tudo em time lapse. Eu tô de jacar-mex. De fé tô trajado. Só quero ver na minha frente quem ainda estiver do meu lado. Eu tô de jacar-mex. Eu sou a pessoa em quem mais confio. Montem meu reinado, calculando a jogada. Se poder vou chato, dá cara deles. Eu rio. Beijo, olha o game. Beijo, olha o game. Caralho, moleque. Mas eu não respeito o gasto. Aí sim, moleque tão do meio de hoje tão gastando no alto tune. Tão gostando de alto tune pra caralho, hein. Gastou. Máximo respeito. Jogando o frio do mano Gold. Tá no canal dele. Eu achei a música braba. Veio o que vocês acharam. Vejam o som. Da NMC. Máximo respeito. Ei.